Olá! O que é? O que é? O que é seu nome? Ah, sim! Sim, cara! Tem muitos zumbis aqui. Ah, ok. Você é do Brasil? Eu sou do Brasil, cara. Brasileiro? Ok, ok. Eu tenho que mostrar algo. Eu tenho que mostrar algo. Ok, ok. O que é esse cara falando? Ele falou que foi do Brasil? Você viu esse árbitro aqui? Oh, árbitro, sim. Se você vai no árbitro, você vai para o Brasil. Se você vai no bus stop, é o Brasil. Esse árbitro de base? Server? Não, né? Não base. O que? Não base, server. Ah, sim. Isso é uma base pequena. Mas o Brasil está dentro. Eu quero ir para o Brasil. Brasil? Sim. Você é do Brasil? Sim. Ah, é do Brasil. Ah, você está morto? Sim, é do Brasil. Onde você é, meu amigo? Do América? Do Brasil. Do Brasil? Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Ah, vagabundo. Me jogou numa trap, F. Gomes. Com a bomba. Com a bomba. Com a bomba. Com a bomba. Caraca, ele me jogou numa trap, mano. A trap da árvore, cara. Com a bomba. Vagabundo, F. Gomes. Ah, filha da régua. Nossa, que gringo safado. Me bugou. Filha da briga, cara. O cara me bugou, cara. Vou pegar uma paquinha com essa pedra aqui. E vou aí. Não entra na árvore, não. Qual é o seu nome, mano? Desculpa que você não me confia. Ei, mano. Eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. É bug 3. Mano, o cara me bugou, esse vagabundo. Tô ferrado, mano. O gringo me traiu, cara. Não sei como que eu vou me matar, né? Eu sei sim. Vou me matar aqui. Não dá, não. Não dá, não. Olá? O que você está fazendo aí? Ele aí, ele aí. Tem dois, tem dois caras aí. Meu Deus. Eu preciso de ajuda. Olá? O que? Eu preciso de ajuda. Eu me bugue. É 3. Você pode só sair? É, eu me bugue. É 3. Toma, vagabundo. Não, eu matei um. Malagado, seu otário. Uhuuu. Ele atirou a repeater. Cuidado. Tem um em cima do muro. Tem, tem ele mesmo que vai vir. Errou. Ele está onde? Ele está onde? Está no meio da rua. Vou dar a volta aqui para o lado do delega. Estou preso aqui, mas eu vou matar esses caras. Matei um em. Vem, maluco. Fiquei preso na área. Errou de novo. Ele está traindo para a rua, Fibon. No meio da rua. Nojento, velho. Estou passando correndo aí. Ele deve vir correndo. Isso, isso, isso. Ai, acabou minha estamina. Ai, tem outro atirando. Aham, morri. Morreu, sério? Morri, mas o cara que atirou estava vindo até ali. Tá, tá, tá. Ele entrou na casinha ali. Agora eu vou fazer a trap dele. Deixa ele vir do Charming dele que ele vai vir. Tem alguém aqui? Tem um chido. Combat logger, combat logger. Man, man, man. Man, man. Man, man. Man, man. Man, man. Man, man. Você precisa de ajuda? Ei, cara. Você me ouve? Ei, cara. Desloguei, desloguei. Estou bugado, mano. Ei, cara. Você precisa de ajuda aí? Ei, mano. Você vai fazer? Não vou deixar o luxo para esses caras. Vou me matar. Eu ouvi que você precisa de ajuda. Eu ouvi que você precisa de ajuda, mano. Calma, cara. Vai. 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 é uma água que rapidão é é uma água que rapidão é Bom, galera, antes de continuar o vídeo, eu tô passando aqui pra avisar vocês que eu tô fazendo uma rifa. Se quiser participar dessa rifa, o link tá aqui embaixo na descrição. Tá escrito PC Gamer. É só clicar lá, ler certinho as regras, tá? Adquirir o seu número por apenas R$10,00, você vai concorrer a um PC Gamer com 16GB de memória RAM, SSD, um PCzinho top da Galaxy, beleza? Tamo junto, continua com o vídeo. E lembrando que tá aqui embaixo escrito como PC Gamer. Clica lá, R$10,00, adquira seu número e participe dessa rifa. Um abraço e fica com o vídeo. Zumbi morto ali. Tem player na city, hein? Esse cara deve estar camperando aí, velho. Opa. Opa. O cara tá aqui do lado. Tô vendo ele. Me viu, merda. Agora eu dou uma que eu vou pra aqui e volto pra lá, ó. Aí é dois. Tô fudido que agora é dois. Tô fudido que agora é dois. Agora sim. Tô vendo, cara. Vou tentar de crossbow. Matei. Caramba. Crossbow é dolorida, hein, galera? Crossbow é dolorida, velho. Cara, não entendeu. Foi nada. E se foi? Vamos ver se ele vai estar sozinho agora. Galera, eu vou ter que arriscar no luxo daquele cara, porque eu preciso ver se tem comida. Vou ter que ir lá rapidão, mano, só para ver se tem comida. Dá minha mozinha na mão? Minha comida está no amarelo, velho. Vai que chega alguém, né? O que você tem, mano? Munição. Ah, vai falar que você também não tem comida. Tá de sacanagem que ele também não tem comida, galera. Tô lascado, velho. Eu vim mais por causa da comida desse cara. Tinha quase nada o cara também. Minha flecha ficou boa, hein, velho. Prefiro a flecha no momento que é comida. Esperar mais um pouquinho. O cara não tinha comida, não, mano. Que droga. E a flecha ficou impecável. Vai entender. Tem hora que a flecha entorta. Vamos ver se a gente acha mais preira aqui. Eu vou continuar aqui, velho. Não quero nem saber. Podem me chamar de camper, mas hoje eu vou dar uma campeonada mesmo. Olha o cara lá, ó. Errei. Caramba, tem um cara aí eu não vi. Desmaiei, mas eu acho que... Será que eu matei ele? Caraca, chegou um cara ali, velho. Ah, droga. Mano, eu não acertei nele. Ah, não acredito que eu errei, velho. Cara, o cara foi esperto. Galera, deixa eu explicar pra vocês. Eu tava conversando com o chat da live e nem me liguei que entrou um player naquela casinha. Quando eu olhei, mano, fiquei bem desesperado. Já acabou rolando o que vocês viram aí, velho. Droga, cara. Tchau, 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 tchau.